bom vamos lá para a segunda parte do vídeo e aqui na segunda parte é vamos criar algumas coisas primeiro uma pasta com menos p pra não reclamar my project core static no singular css só isso por enquanto depois touch my project core estética opa estética css main.css certo já vamos criar aqui na sequência mkdir my project core templates precisar de um traço p aqui também inclui agora touch my project core templates base vírgula índex peça atenção no truque zinho aí ó ele vai criar o base.html e o índex.html de uma vez my project core templates includes nav.html pronto agora nós temos isso aqui ó core static css main.css templates base includes nav e index ok então vamos vir aqui no base e nesse pedaço aqui eu vou colocar um trecho que está nesse arquivo aqui que eu vou deixar o link na descrição do vídeo também e eu vou copiar a parte do do base.html bom aqui nós temos coisas de isso aqui eu posso tirar eu tenho um colocar aqui de ângulo simples tem um five icon tem um bootstrap.min css fonte awesome isso aqui eu vou tirar também aí aqui tem um bloco css tem um include nav aqui o bloco content coisas de .js jquery bootstrap.min.js e um bloco de js aqui também bom uma coisa que eu vou precisar também nesse arquivo aqui é de um como eu criei o arquivo static css main.css então aqui eu vou fazer assim ó link static só que isso aqui vai ser css isso aqui é do jungle tá essa essa sintaxe aqui então ponto css como ele vai reclamar aqui no começo eu tenho que colocar isso aqui o load static que pra ele reconhecer que tem um estético aqui ok aqui no index eu vou escrever extende base.html block content div jumbo tron e aqui container h1 welcome ou bem vindo bem vindo bem vindo ao jungle aqui no p vou pôr um exemplo básico um exemplo básico e tal e aqui eu vou colocar um link link que eu vou colocar o link do projeto aqui github então pegar aqui a gente colocou aqui então aqui vai ser o github e vou pôr um target underline blank aqui por enquanto é isso aqui no nave eu vou pegar vou pegar daqui também ó só para eu não perder tempo porque eu já fiz essa parte aqui e aqui no nave eu vou dar um control a control c e aqui control v eu vou escrever isso aqui eu tiro isso aqui eu tiro isso aqui eu tiro tira isso aqui aqui eu coloco url index que a gente vai precisar e aqui também eu coloco index aqui eu vou escrever de ângulo simples e eu acho que é isso bom para eu fazer tudo isso aqui funcionar aqui aqui já tem o o include do nave tá para fazer tudo isso aqui funcionar eu tenho que vir aqui em um rl ponto pai e pegar esse exemplo aqui ó que ele fala que o pf é da home pegar esse aqui que é mais simplesinho esse exemplo aqui e eu vou chamar ele de colocar uma vírgula aqui no final index vou chamar de index ao invés de home então aqui eu vou ter que fazer o seguinte fi from my project.core.views import index ok então eu vou ter que vir aqui em views.py e escrever def index request template name igual a index.html return render request e template name bom fazendo tudo isso eu acho que já dá para funcionar quer ver python manage.py ram server ok se eu clicar nesse link aqui ó 127.0.0.1.8.000 que é localhost 8.000 ele já abre aqui a aplicação e já está funcionando uma outra coisinha que está faltando eu fazer aqui é o seguinte uma coisinha que está faltando aqui é o seguinte eu tenho que vir aqui em css e colocar color body então mexer um pouquinho css margem top é 60 pixels vou já aproveitar aqui e definir uma classe chamada ok onde o color vai ser 44 a d 41 isso aqui é equivalente ao verde e aqui um no talvez eu usei em algum lugar onde o color vai ser d e 21 21 que é um vermelho vermelho bom como definiu margem top aqui ó quando apertar f5 aqui ó você vê que ele desceu aqui o jumbotron que estava escondido debaixo do menu então css já está arrumado agora basicamente o que eu quero fazer o seguinte eu vou entrar aqui por outro navegador vou usar o firefox e vou entrar aqui em localhost 2.8000 barra admin olha já está reclamando que está faltando uma tabela aqui ó então é o seguinte a parte para completar isso daqui é eu fazer ptlmanage.py migrate ele cria um arquivo ele executa o arquivo de migrações e cria o banco de dados no caso em SQLite 3 e daí eu faço ptlmanage.py create super user vou chamar de admin sem e-mail colocar uma senha e ok coloquei uma senha simplesinha mas é bom colocar uma senha um pouco mais forte ptlmanage.py ram server posso vir aqui de novo e prontinho tenho aqui o painel de admin né e aqui eu tenho os usuários que no caso só tem usuário admin que acabei de criar salvar eu vou criar mais um usuário aqui regis colocar aqui regis regis arroba e-mail.com salvar vou criar mais um usuário qualquer aqui só que quando eu preencho assim ele coloca um monte de coisa aqui criar mais um e aqui eu tenho que acertar senão ele não acerta eu já tenho alguns usuários aqui ó então eu quero retornar esses usuários aqui na tela que é o nosso front-end então o que eu faço eu vim aqui em views.py eu tenho um outro vídeo também onde eu falo bastante sobre o urm do jungle então aqui eu vou você bem breve nessa parte e colocar o link da do vídeo que eu tô falando aqui então é user do urm user.object.all então aqui eu faço context igual a um dicionário onde eu tenho object underline list object underline list que será os meus users então eu pego esse context e coloco ele aqui no final também bom aqui eu vou dar uma roubadinha também from jungle.contrib.alfmodules import user users aí eu tenho que vir aqui e colocar o seguinte div if esse if é do jungle tá object list então ele vai fazer vai apresentar alguma coisa caso contrário ou seja caso não tenha nada então eu vou colocar um p com uma classe alert e uma classe alert warning que será 100 itens na lista tanto que aqui ó se eu apertar f5 a mensagem não aparece mas se eu digitar errado aqui de propósito colocar 9 por exemplo 100 itens na lista então ou seja apareceu 100 itens na lista é isso que eu queria agora eu vou colocar aqui uma tabela bootstrap bootstrap table-stripped ok agora um tr com um th vezes 3 isso aqui é um plugin do emit tá se chama emit ele é bem legal depois se procurem aí sobrenome sobrenome e-mail só que aqui eu esqueci de escrever que é o t-head agora o t-body onde eu tenho for for object 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 in object underline list então aqui eu terei um tr e um td vezes 3 onde eu tenho essa tag essa marcação de tag aqui opa e aqui eu tenho o primeiro nome então é first name o segundo é sobrenome last name e depois e-mail pronto agora ele retornou aqui sobrenome ficou meio esquisito aqui tr t-head t-head t-body tem alguma coisa esquisita aqui bom não sei porque ficou assim mas eu posso inspecionar elemento aqui mexer no css dele para ver o que está pegando engraçado ele tem um td sobrando aqui ah já sei é porque aqui ele está retornando o user o admin desculpa se eu colocar aqui por exemplo mais um que é o username vou até colocar aqui também em português vou chamar de usuário é o admin ó que o admin ele estava mostrando aqui listando mas não estava aparecendo aqui então então é isso já está pronta a nossa aplicação logo logo vai ter uma surpresa aí para vocês então se inscreva no canal aí apesar de que eu não costumo pedir para vocês se inscreverem mas se inscreva a outra coisa antes de finalizar é eu vou deixar o que eu vi pux né vamos ver aqui temos a view as urls e os templates então aqui é adicionando templates é git push o que eu gostaria é que vocês acompanhassem primeiro clica na estrelinha aqui no github.com rg3915 barra de angus simples é clica na estrelinha aqui quanto mais estrelinhas tiver mais eu fico animado para para de repente melhorar esse projeto fazer alguma coisinha a mais no projeto vou dar um f5 aqui ó ele já atualizou aqui o vídeo então todos os comentários estão aqui ó fiz quatro comentários ao último aqui e aqui está todo todo o projeto daí para você fazer o clone dele é só clonar aqui e seguir as instruções do regime para rodar no seu computador beleza então é clique na estrelinha aqui quem quiser se inscrever no canal também vai acompanhando que vai ter umas surpresas bem bacanas daqui para frente beleza valeu um abraço e até a próxima